O que é que é isso? Como eu estou com o Strike, eu tenho que ficar enviando vídeos curtos até completar um vídeo inteiro, mas eu estou tentando fazer isso da melhor parte possível também, estou dando o melhor para mim, ai caramba, eu tenho raiva quando isso acontece, cara, na boa. Então vamos lá então, vou procurar aqui agora a pista sobre a filha do Gordon. Obrigado. Tá bom o Gordon, Gordon ou Alfred? Deixa eu dar uma atualizada aqui no bot móvel. Não, não é isso que eu ia fazer. Exatamente aqui que eu quero ir. Então vamos lá. Vamos terminar agora. Eita caramba. Eu até pensei que esse cara fosse o Robin, mas ele não é. Robin. Tá, vou pular aqui. Aqui galera, é o seguinte, aqui é muito fácil, o que você tem que fazer aqui? Você vai selecionar essa arma que eu acabei de ganhar aqui, você vai selecionar ela e vai mirar na caixa de armamento, só que antes disso tem que atirar nas armas dos caras que você vai enfrentar, tá vendo? É logo após, pronto. Agora você pode estar descendo e enfrentar eles. Eita, retomando uma surra. Eita, retomando uma surra. Eita, retomando uma surra. Eita, retomando uma surra. O único problema do Batman é esse aqui, que ele é lerdo pra caramba. Ele é lerdo até mandar encostar. Eita, retomando uma surra. Eita, retomando uma surra. O Batman é muito lerdo, na boa. As vezes você precisa ser mais ágil pra descer alguma coisa, pra tá subindo. E ele é lerdo, cara. Sério. O jogo é bom, mas poderiam ter melhorado isso daí. Até ele conseguir subir, já tomou trocentos tiros. Isso aqui irrita no jogo, apesar de o jogo ser muito bom. E aí, por ele vai. Por que ele não joga o cara daqui de cima? O cara vai subir aqui na escada também. E olha o que eu fiz. Tá vendo? Poderia simplesmente ter jogado ele daqui de cima. A área está segura. Tá, pronto. Vamos descer. Custa ele só descer? Não, né? Acho que não custa. Aí galera, feito isso aqui, nossa, puta que pariu, cara. Nunca mais faça detonado de Batman. Feito isso aqui, o que é que você vai estar fazendo? Você vai lá interrogar o pinguim. Mas, prestem atenção. Aqui vai aparecer uns caras aqui, você tem que prestar muita atenção aqui no detalhe. Por exemplo, agora na hora que eu estiver interrogando o pinguim, o Batman vai estar enfrentando mesmo assim os caras ali. E os caras vão pegar a arma numa caixa que fica lá no fundo. Você vai apertar o R1 e vai jogar o pinguim nos seus dois oponentes aí que você vai estar vendo. Eu vou mostrar quando chegar a hora. O R1, beleza? Se não, toda hora você vai morrer. E pra eu descobrir isso, foi um... Bom, não foi fácil não. Tipo agora, quer ver? Olha lá, tá vendo? Os caras pegando a arma lá nos fundos. Você vai jogar o pinguim em cima deles. Vai jogar o pinguim em cima deles. Vai, Batman, joga. Tem que esperar um tempo. É ruim isso. Tipo dois segundos, né? E os caras vão estar pegando a arma lá. Você vai mirar o pinguim nos caras com o L3. E vai jogar o pinguim em cima deles. Beleza? Vamos começar, você. Vai, joga, Batman. Joga, caralho. Aí, ó. Aí você acha que está tudo acabado. Só que não. Não está. Porque... Coisas acontecem no jogo. Por mais que o Pátio seja um super-herói super-foda, eu acho ele um bosta. Ele é muito inteligente, um super-herói muito inteligente, que... Cara, não tem... Cara, não tem... Por que todo mundo anda com uma arma? Tá. Enfim, é que agora a gente vai estar trocando de personagem. Tipo, a mulher gato lá, que você poderia... Pode jogar com ela, pode jogar com o Batman, etc. Esse cara aí, e esse carinha aqui é muito bom também. Mais ágil que o Batman ter. O que é cara? O que é você? Vamos lá a jogada. Vamos lá. Vamos lá. e agora eu tenho que tá aqui você vem aqui ó você vê que eu como pulei a parte ali e agora eu tenho pressa você vai selecionar o explosivo eu sei, explodiu uma ameaça aqui, entende? não pode sentir a hora, tem que jogar com a primeira e tal tem que passar pronto aproveitando que eu explodi isso ali acabei de ganhar até um troféu ali e aí 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 cala a boca coringa cara chato velho e aí e aí e aí e aí chegando aqui você vai selecionar e chamar o bat móvel que vai tá subindo aquela rampa ali tipo um estacionamento beleza e aí e aí e aí